Abertura 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 As flores neste lugar Uma corrente com os pés Pra desconectar Desse mundo amadurado Aí se tudo vai passar Esse rio te vejo agora Eu queria te beijar Agradeço pela inspiração Que lhe fez o ar Amar sem medida Juntar Nossas vidas flores Respeitar Sonhos de cores Plantar Amarelas flores Nesse lugar Amar sem medida Juntar Nossas vidas flores Respeitar Sonhos de cores Plantar Amarelas flores Nesse lugar Amém. Amém.